Sob as águas posso sentir Essa energia a renovar Minha alma está dançando Em harmonias, onde és o mar Eu deixo me levar Sob a corendeza Junto a ela uma voz Que diz aqui ao seu lugar Não posso mais ficar Vão me despedir Mas um dia eu voltarei Pois enfim achei melhor Sob as águas posso sentir Essa energia a renovar Minha alma está dançando Em harmonias, onde és o mar Minha alma está dançando 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 Minha alma está dançando